Memórias Póstumas de Brascubas, nós estamos no capítulo 31, intitulado A Borboleta Preta. No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera e ri-me, entrei logo a pensar na filha de Dona Eusébia, no susto que tivera e na dignidade que, apesar dele, soube conservar. Lembre-se do capítulo anterior, Dona Eusébia ficou lá cheia de medo, desconjuro, ô diabo, minha virgem Santa Maria. A filha dela não, né? A filha dela, embora sinta, deve ter sentido bastante medo da borboleta preta, não teve a compostura. E hoje acontece a mesma coisa com o braço, né? A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, posou-me na testa. Sacudia, ela foi pousar na vidraça, e porque eu a sacudisse de novo, saiu dali e venho parar em cima de um velho retrato de meu pai. Era negra como a noite. O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha um certo ar de escarninho, ou seja, de zombaria, de troça, que me aborreceu muito. Dei de ombro, saí do quarto. Mas tornando-o lá, minutos depois, e achando-o ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos nervos. Lancei mão de uma toalha, bati-lhe, e ela caiu. Duas observações, uma mais longe e outra mais perto da narrativa, né? A primeira mais perto é... Ah, puxa, que engraçado essas pessoas que têm superstição, né? Mas a gente percebe... Depende do nível, né? Depende do nível da coisa, depende do momento da tua vida, você tem mais superstição, menos superstição. Vamos imaginar que a superstição é gato preto, né? E você dá risada, hahaha. E eu, por exemplo, tenho um gato preto, hahaha. Vamos imaginar que sexta-feira, 13, eu estou caminhando na rua e passo um gato preto por mim, sei lá, a minha colega olha e fica assustada. E eu, hahaha, né? Ah, essas coisas, essas pessoas cheias de superstição. Vamos imaginar, eu estou andando na rua, sozinho, sexta-feira, 13, um gato preto passa por mim, nem noto. Vamos imaginar, sexta-feira, 13, eu estou andando na rua sozinha, sozinho, a rua é deserta, o gato preto passa por mim, para e fica olhando pra mim. Fico um pouquinho intrigado, mas passo. Sexta-feira, 13, eu sozinho na rua, um gato passa, para, fica olhando pra mim e não sai. E vira a cabeça conforme eu vou passando. Depois, ali, uma quadra, eu vejo um outro gato preto fazendo a mesma coisa. Opa, aí, já não sei se eu vou, hahaha, ir desse modo, né? Então, lembre-se, a borboleta preta, é claro, ela representa mal a Gouro. Só uma borboleta preta, mas ela vai e pousa em cima do retrato do pai dele, e fica lá, né? Então, assim, é claro que ele não vai falar de esconjuro, ele vai achar uma desculpa, ah, essa borboleta aqui fica, sei lá, talvez vai sujar o retrato do meu pai, e vai lá e mata a borboleta preta. Então, não é tão simples assim, não é tão simples assim. Lembre-se, agora, variando na situação da sua vida, lembre-se do conto A Cartomante. Lembre-se da personalidade do personagem principal da Cartomante, ok? Se você ainda não leu esse conto, tem aqui no canal, ou você pode simplesmente lê-lo. Eu acharia interessante. Então, essa é a minha primeira observação, a primeira observação mais próxima da narrativa. A segunda observação, isso daqui parece muito com o poema do Edgar Allan Poe, chamado Corvo, que entra lá um corvo e começa a pousar num lugar, pousa no outro, isso parece muito, tem um certo momento que ele pousa lá perto do busto de Palazatena, parece muito com a história de pousar no retrato do pai, a dinâmica da história. Mas isso é, claro, extra-narrativo, isso não é importante. Mas eu acho que eu estou certo em falar que, há pelo menos um eco do corvo aqui, porque o Machado de Assis traduziu o corvo para o português. A propósito, uma bela tradução. Eu ainda vou gravar aqui no canal a tradução do corvo. Bom, então ele sentiu um repelão nos nervos e foi lá, pegou uma toalha e bateu. Bateu nela e ela caiu. Não caiu morta. Ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me, tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitorio da janela. Era tarde. A infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido e incomodado. Também, por que diabo não era ela azul? Disse comigo. E esta reflexão, uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção das borboletas, me consolou do malefício e me reconciliou comigo mesmo. Deixei-me estar a contemplar o cadáver com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato almoçada e feliz. A manhã era linda. Venho por ali e fora, modesta e negra, espairecendo as suas borboletices, sob a vasta cúpula de um céu azul, que é sempre azul para todas as asas. Passa pela minha janela, entra e dá comigo. Suponho que nunca teria visto um homem. Não sabia, portanto, o que era um homem. Descreveu infinitas voltas em torno do meu corpo e viu que me movia, que tinha olhos, braços, pernas, um ar divino, uma estatura colossal. Então disse consigo, este é provavelmente o inventor das borboletas. A ideia subjugou-a, aterrou-a, mas o medo, que é também sugestivo, insinuou-lhe que o melhor modo de agradar ao seu criador era beijá-lo na testa. E beijou-me na testa. Quando enxotada por mim, foi pousar na vidraça. Viu dali o retrato de meu pai. E não é impossível que descobrisse meia-verdade, a saber, que estava ali o pai do inventor das borboletas e voou para pedir-lhe misericórdia. Pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes contra uma toalha de rosto. Dois palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas. Porque é justo dizê-lo. Se ela fosse azul ou cor de laranja, não teria mais segura a vida. Não era impossível que eu atravessasse com alfinete para recreio dos olhos. Não era. Então assim, não, no final das contas, não é tão ruim assim ser uma borboleta preta. Eu ia colocar ela ali para, como se fazia antigamente, as caixas de vidro e tudo mais. Essa última ideia restituiu-me a consolação. Uni o dedo grande ao polegar e despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo. Aí vinham já as próvidas formigas. Não, volto à primeira ideia. Creio que para ela era melhor ter nascido azul. Por quê? Porque pelo menos ela teria uma eternidade gloriosa. Estaria ali sendo exposta. A nossa borboleta preta, pobrezinha, só vai ser carregada pelas formigas. Bom, leitura terminou. Deixa eu fazer algumas observações. Apareceu, eu creio, o verbo folgar. Ah tá, no capítulo anterior. Mas como no capítulo anterior eu não fiz a sessão de digressão, então vamos lá. Lembre-se que o Brás imaginava que nos seus folgares de moça, a Eugênia seria mais infantil. Então, folgar, brincar, divertir-se, folgazar. Também pode ser estar solto, livre. Por exemplo, um cacho da linda cabeleira folgava-lhe sobre a testa. Depois, nós vimos a palavra sombra. Ah sim, ele escutou os elogios com sombra, com uma boa sombra. Expressão fisionômica, aspecto semblante. A agradável sombra do anfitrião deixava todos à vontade. Semblante. Ainda no capítulo anterior. Nesse capítulo nós vimos escarninho. Que contei escárnio, escarninho. Um riso escarninho. Também pode ser ação ou atitude de escarnecer. Não cessava seus escarninhos. Eu prefiro escarne sobre nossa ridícula situação. Bom, sobre o corvo. Eu coloquei o seguinte, foi uma narrativa do escritor norte-americano Edgar Allan Poe, publicada em 45. E coloquei pra você, totalmente de grátis, um brinde. As duas traduções do corvo. Uma para, as duas para o português. Uma do Machado de Assis e a outra do Fernando Pessoa. Duas traduções muito belas. Como eu falei, torçam por mim. Eu quero ter tempo pra gravar essas duas traduções aqui no canal. Depois nós vimos a palavra próvidas. Right? Right. Certo? Próvidas formigas. O que é próvido? Que provê. Providente. Provedor. A próvida natureza. E também, eu acho que é esse o sentido aqui, que se previne. Como as formigas da fábula da cigarra e da formiga, né? Previdente, prudente, precavido. Então as formigas vão lá, vão pegar essa borboleta pra poder ter alimento durante o inverno.